Eu vou começar muito bem, eu vou começar com um presente. Vocês ganharam muitos presentes? E eu vim lá de São Paulo como celebrante e também trouxe um presente para vocês. O presente faz parte de uma cerimônia. E antes de adentrar a história, como tudo começou, eu vou trazer um presente. Primeiro eu trouxe, são dois quadros, duas fotos, que tem tudo a ver com vocês. A primeira foto de uma pessoa que não podia ser esquecida numa celebração como essa. É a foto do Sr. Pélicris, te segurando de uma forma tão carinhosa. Como ele acreditava que um dia você chegaria até aqui. Te apresentava para os amigos, viajava com você, te pegava no colo. Uma pessoa brincalhona, alegre, partiu muito cedo desta vida, mas deixou um legado, deixou uma marca. E hoje, ele é um dos nossos convidados de honra também. E eu tenho uma outra foto para você. Que essa a gente vai precisar de uma explicação. É uma foto de uma montanha russa, gente. Uma foto de uma montanha russa. Fica num parque lá no sul do país. E segundo as informações que eu consegui, certa vez você foi lá junto com a sua prima Renata, brincaram tanto no parque, que ele conseguia até passar na frente, furar fila, para se divertir. E literalmente, esse barquinho, ele faz parte da sua história. Amor é história, família é história. E hoje a gente está aqui, com uma foto de uma roda gigante, porque amor também dá voltas. E lembrando do teu avô, para a gente inspirar e celebrar a história de vocês. Esse é o meu presente. Uma história que começou há mais de oito anos. Como o tempo passa depressa. Numa balada sertaneja. A Carol Cupido da história. Apresentou com uma amiga em comum. Começaram a conversar e foi quase de imediato. Vocês tiveram essa conexão, essa comunhão que é muito própria do amor. Dentro disso, desenvolveram nesses oito anos, duas qualidades que eu acho bem legais. A primeira chama-se vontade. Vocês tiveram vontade. Tiveram vontade de chegar até esta data. Vontade de participar da história. O amor, geralmente, ele nasce como a vontade. E quanta vontade vocês tiveram para chegar até aqui. Teve gente que nem acreditou que aqui vocês chegariam. Vocês provaram que juntos são mais fortes. E tem um provérbio básico que diz assim, que viver bem é a melhor vingança para quem não gosta da gente. E a vontade de vocês tem sido essa. Viverem bem, aprenderem um com o outro. Vontade foi uma palavra muito legal que combina com vocês. A segunda chama-se inteligência. Vocês formam um casal inteligente? Todo mundo sabe disso. E a inteligência acontece quando a gente compreende melhor as pessoas. Sabe aceitar, ouvir, dialogar, conversar. E diante de tudo isso, a gente vem aqui para celebrar o amor de vocês. Agora, falar isso é um tanto óbvio, né? Caindo o pôr do sol, cenário tão bonito, pessoas legais. Falar que a gente veio celebrar o amor de vocês é óbvio. Será que o celebrante não vai trazer nada novo? Mas a gente está numa época, Guilherme, onde as pessoas gostam de tanta novidade. Isso é bom. Que falar do óbvio também é legal. Falar do óbvio, né? Aliás, fica uma pergunta. Por que será que a gente ama quem a gente ama, né? Por que vocês se amam? Por que a gente faz o que faz? Por que será que a gente está do lado de quem a gente está? Será que é só porque sim? Para vocês, o porque sim não funciona. Não é resposta. Tem propósito, tem origem, tem confirmação divina, tem história, tem a voz, tem família, tem brincadeira na montanha russa. E eu falei para vocês que eu vou me inspirar em Gary Chapman, contador de histórias e que falava sobre amor. Ele dizia que o amor tem uma linguagem. E o de vocês é muito clara. A primeira chama-se serviço. Nesses oito anos, vocês aprenderam em vários momentos, sim, servir um ao outro. Amor é mais serviço do que sentimento. Amor é mais servir, às vezes, do que somente querer ser servido. E vocês tiveram essa boa reciprocidade. O amor real, o amor do diálogo, o amor de muitas viagens, de muitos lugares legais. O amor, ele busca um reconhecimento. Em vários momentos, vocês pararam tudo na loucura do dia a dia, da profissão, da nova profissão que Deus está te dando. Tudo isso. E afirmaram as boas qualidades um do outro. Esse rapaz bom humorado, que gosta de criança, que é alegre, que é brincalhão, que é gente boa. Tudo isso Deus colocou no teu caminho. Você faz questão de tempos em tempos reafirmar aquilo que você já sabe. E você, da mesma forma, essa mulher guerreira, batalhadora, honesta, persistente, tem projetos de vida. Acredita literalmente no que precisa ser feito. Que qualidade bacana que Deus uniu. Continue tendo palavras de afirmação. Continue sendo presentes um para o outro. Vocês deram presentes, receberam presentes, e vocês são presentes um para o outro. Que assim seja a história de vocês, baseado em bons valores, uma boa diversão, uma pessoa bacana para levar no coração, que vocês possam celebrar o óbvio e transformar diariamente um copo em um grande lago da vida. Que Deus continue abençoando vocês.